Meu nome é Clayton, eu trabalho na área de saúde e segurança. Eu tive paralisia cerebral no parto. Eu passei de hora de nascer e nasci com falta de oxigênio. E eu tive um encurtamento de nervo. Eu não andava direito, eu sempre tropeçava, caía. E hoje eu olho para trás e vejo que com todas as minhas dificuldades na infância, eu melhorei 95%. E hoje eu sou feliz em trabalhar em uma empresa que olha você como pessoa. Saber que eu sou respeitado mesmo com as minhas limitações. E a Kim Rossi, ela não enxerga essas limitações em mim. Ela viu o meu potencial. Quando eu tinha seis anos de idade, eu via meu pai chegando do trabalho com o uniforme marrom. Ele trabalhava numa empresa de mineração, uma empresa grande. Eu sempre falava para minha mãe, mamãe, um dia eu quero ser igual ao meu pai. Um dia eu quero vestir esse uniforme marrom. E o ano passado minha mãe esteve em Paracatu. E ela me viu chegar dentro da Kim Rossi com esse uniforme marrom. E ela, com os olhos cheios de lágrimas, falou assim, Cleito, você conseguiu realizar seu sonho. A Kim Rossi significa para mim satisfação profissional e satisfação pessoal. Profissional porque eu sei que eu posso crescer, que eu posso me desenvolver cada dia mais e profissionalmente. pessoal porque todas as pessoas que eles estão, elas me acolhem com amor, com carinho. Eu tenho muito orgulho em fazer parte do time de elas. E aí E aí E aí